Em uma comunidade calunga de Cavalcante, a polícia civil apura circunstâncias em que uma criança teria tido acesso a uma arma de fogo. O menino acabou se ferindo com o disparo no peito. No raio-x do menino de 8 anos, dá pra ver a quantidade de chumbo que se espalhou pelo corpo. A vítima estava acompanhada de uma outra criança no momento do disparo, mas a polícia ainda não identificou quem teria acionado o gatilho. A avó das crianças entregou a arma, uma arma de fogo caseira, tipo trabuco, muito usado para caça de animais. A avó nos relatou todos os fatos, disse que duas crianças estavam brincando quando ouviram um estampido, aparentando ser disparo de arma de fogo. Correram em direção à casa, no meio do caminho encontraram as duas crianças, uma delas com bastante sangue. A arma de fabricação artesanal seria de propriedade do tio da criança, que a teria encontrado em uma mata e levado para casa. Deixando em fácil acesso. Diante dos fatos, essa autoridade policial determinou a abertura de inquérito policial para a apuração minuciosa dos fatos. A arma de fogo foi apreendida e encaminhada para a Polícia Técnica de Campos Belo para verificação de eficiência. O menino que foi alvejado precisou ser transferido do Hospital Municipal de Cavalcante para o UGOL, em Goiânia, mas não corre risco de morte. O tio pode responder por posse irregular de arma de fogo e também por omissão de cautela.